Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje daremos início aos conteúdos referentes ao nosso segundo bimestre e nessa aula de hoje iremos falar um pouco sobre a história da tabela periódica. A tabela periódica na verdade ela já vem sendo estudada desde o século 19 e o porquê desse estudo da tabela periódica? Os cientistas perceberam a necessidade de organização dos elementos que foram surgindo e essa organização desses elementos foi realizada de acordo com o que? Com as propriedades fisico-químicas dos elementos. Dentre esses cientistas que se destacaram inicialmente fazendo esse estudo da tabela periódica nós podemos citar inicialmente três, o Doberiner, o Chanclotoir e o Neolenz, sendo que cada um deles teve no seu estudo da tabela periódica metodologias para a sua definição e organização desses elementos químicos. O Doberiner, ele criou o método das triades. O que que é esse método das triades? É um método que organiza os elementos químicos de três em três numa média aritmética, ou seja, ele somava dois desses elementos e o terceiro elemento, ou seja, a terceira massa atômica era feita dessa média aritmética dos dois elementos do extremo desses três que ele escolhia para a organização dos seus elementos, tá? Já o Chanclotoir, a síntese da tabela periódica dele passa do princípio do parafuso telúrico. E o que que é esse parafuso telúrico? Na verdade, no parafuso telúrico, ele faz o que? A organização desses elementos da tabela periódica, ou seja, os elementos até então conhecidos, ok? De acordo com a massa atômica nesse parafuso. Então, ele ia organizando esses elementos de acordo com a massa atômica decrescendo nesse parafuso. Já o Neolenz, ele percebeu uma repetição desses elementos da tabela periódica feito de oito em oito, como se fossem as notas musicais, ou seja, que elas eram agrupadas de sete em sete, ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, assim. E os elementos ele foi organizando também. Ele foi agrupando em oitavas, tá? Então, a partir das oitavas, ele organizava de sete em sete elementos também. E ele viu essa repetição assim como nas notas musicais. A tabela que nós conhecemos está mais próxima já dos conceitos de Mendeleev. O que que Mendeleev propôs para sua tabela periódica? Que os elementos, eles eram organizados por ordem crescente de massa atômica nas linhas horizontais, ou seja, tá? E já nas colunas ficavam os elementos que tinham propriedades químicas semelhantes. Conceitos que vão ser levados para a tabela atual que nós temos, que ela vai ser organizada em períodos horizontalmente e verticalmente. Ou seja, nas colunas, elas vão ser organizadas também por essa o que? Semelhança de propriedades químicas. Então, a tabela que nós vamos estudar, na verdade, elas partem dos conceitos elaborados por quem? Por Neusler. Neusler é o que mais se distancia dos demais químicos que foram o que? Atribuindo aos elementos que eles, os elementos químicos até então surgidos, que eles eram sempre organizados de acordo com a ordem crescente de massa atômica. Neusler mostrou, na verdade, que os elementos tinham essas propriedades químicas semelhantes por causa do número atômico. Então, ele organiza a tabela periódica de acordo com o número atômico dos elementos químicos. Então, esses elementos vão ser dispostos na nossa tabela periódica atual em ordem crescente de número atômico, não mais de massa atômica. Esse é o princípio e foi o que nós falamos já nas aulas anteriores, que o que determina um elemento químico é o que? É o seu número atômico, ou seja, o seu número de pródigo. E esses conceitos foram elaborados por nós. Tabela periódica atual. A tabela periódica atual é separada em grupos e períodos. Os grupos vão ser esses que vão estar na vertical. E os períodos vão estar sempre na horizontal. Eu tenho 18 grupos, 1, 2, 3, até 18 grupos e 7 períodos. Esses grupos também são conhecidos como famílias. Ou seja, o grupo 1 ou família 1A. Grupo 2 ou família 2A. O grupo 13 também é conhecido como família 3A. O grupo 14 é conhecido como família 4A. O grupo 15 é conhecido como família 5A. O grupo 16 é conhecido como família 6A. E o grupo 17 como família 7A. E o grupo 18 como família 8A. A família 1A é também conhecida como a família dos metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 16, a família 6A, grupo 16, é conhecida como a família dos calcogênios. A família 7A ou grupo 17 é conhecida como a família dos halogênios. E a 18, o grupo 18, ou família 8A, é conhecida como a família dos gases nobres. E esses elementos aqui, do meio da nossa tabela periódica, são conhecidos como o grupo B. Então, vai vir do 3 até o 12. Grupo B, 1 e 2A. E do 13 ao 18, também é conhecido como o grupo A. Os períodos também são conhecidos como as camadas ou níveis que a gente já aprendeu quando foi fazer o quê? Distribuição eletrônica. Então, o período 1 nada mais é do que o nível 1, que é o quê? A camada K. O nível 2, ou o período 2, é a nossa camada L. A tabela atual também é dividida em metais, que vai até aqui, onde a gente tem esse azul. A partir daqui, dessa escadinha aqui em azul, nós vamos ter os não-metais, com exceção a família 18, na verdade, o grupo 18, ou a família 8A, que é a dos gases nobres, que são inertes e não vão reagir com ninguém. Os metais têm tendência a perder elétrons, se tornando cátions positivos. Os não-metais têm tendência a ganhar elétrons, se tornando íons do tipo ânion negativo. A família 1A e 2A vão ser o nosso bloco S. Lembra quando nós fizemos a distribuição eletrônica? Então, essa família do grupo 1A vai terminar sempre o quê? Em S1. A família 2A vai terminar em S2. Toda a família D termina em... Vai começar em D1 e vai até D10. O bloco P vai de P1 a P6. E o F ia de 1 até o quê? 14. Aqui nessa nossa tabela, ainda nós vamos poder classificar os metais. E esse bloco B é chamado de metais de transição. O que está em rosa são os metais de transição externa. E esse em azul e esse em rosinha claro são os metais de transição interna. Os elementos representativos vão ser o do bloco S e o do bloco P. Os elementos de transição externa o D e o de transição interna o F. Localização e classificação dos elementos representativos na tabela periódica. Então, os dois slides anteriores vão nos ajudar a quando eu quiser localizar e classificar um elemento na tabela periódica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quiser descobrir onde está o Lítio na tabela periódica, eu preciso ver o quê? Essa configuração eletrônica do Lítio para saber a sua localização. Basta com que eu saiba o quê? O seu número atômico. Então, vamos voltar aqui. O Lítio tem como número atômico 3. Então, o que nós conseguimos perceber? Que ele está no segundo período da nossa tabela periódica e ele é o quê? O S1. Se nós voltarmos, formos para o slide posterior. Então, esse é o quê? Esse é o bloco S, né? Então, esse aqui é o S1 e esse é o S2. Então, o Lítio vai estar o quê? No segundo período e ele vai terminar em, na sua distribuição eletrônica, ele vai ser o 2S1. Se eu quisesse localizar o berílio, eu sei que o berílio tem o quê? Quatro prótons, ou seja, como ele está no estado fundamental, ele tem quatro elétrons. Então, ele vai ser o quê? Ele vai estar no segundo período e ele termina em quê? S2. Então, ele vai ser o quê? O 2S2. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, a gente sabe que é o quê? 1S1 e 1 e 2S2. Porque eu só tenho o quê? Quatro prótons. Então, aqui, nós vamos ter, nessa localização e classificação dos elementos representativos da tabela periódica, nós vamos olhar os grupos, ou seja, o grupo ou família, tá? E os elementos e seus números atômicos. O nome da família, o número de camada de valência e a configuração dessa camada de valência. Então, todos os elementos do grupo 1, ou seja, da família dos metais alcalinos, a configuração dele vai sempre terminar em NS1. Esse N vai te dizer o período que ele está. Se é no período 1, no período 2, no período 3. Por exemplo, o lítio, nós vimos que está o quê? No período 2, ele termina em 2S1. O sódio está no quê? No terceiro período. Então, ele vai ser o quê? O 3S1. E a mesma ideia a gente vai utilizar para os demais elementos da tabela periódica. Lembrando que, quando nós chegarmos no grupo 13, ou 3A, família 3A, a configuração dele vai ser sempre o quê? NS2NP. Aí vai depender justamente do quê? Todo mundo que for da família 14 termina em quê? NS2NP2. Se ele tiver no segundo período, ele vai ser o quê? O NS2U2P2. Se ele tiver, o que vai mudar aqui sempre é o período que pode estar. Ele pode estar no período 1, no período 2. Vai depender da camada que eu estou fazendo na distribuição eletrônica. E aqui nós temos também o quê? O nome das famílias que eu já falei anteriormente. Então, o grupo 1 também é conhecido como a família dos metais alcalinos. O grupo 2A, tá? Porque nós estamos falando dos elementos representativos. Os representativos são só o 1A e o 2A, e o 3A até o 8A. Ou o grupo 1 e o grupo 2, e o grupo 3 ao grupo 18. Esses são os elementos representativos. O bloco B, a gente já falou que eles são os elementos de transição. Outra coisa que é importante a gente sempre guardar é isso aqui, o número de valência. Então, todos os elementos da família 1A, ele vai ter 1 elétron só na camada de valência. O 2A vai ter 2 elétrons na camada de valência. O 3, 3 elétrons na camada de valência. O da família 14, ou 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. O 15, ou 5A, tem o quê? 5 elétrons na camada de valência. Até o 8, o 18, o grupo 18, ou família 8A, que é dos gatos nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência, que o torna estável. Ou seja, ele não vai precisar nem ganhar e nem perder elétrons. Lembrando que o grupo 1 e o grupo 2 vão perder elétrons. 1 elétron na camada de valência, se eles se tornarem um cátion. Ou vão perder 2 elétrons na camada de valência, se eles forem se transformarem no cátion. Assim como os não-metais vão o quê? Vão ganhar... Aqui, eu tenho o quê? 7. Então, para ter 8, eu preciso ganhar 1. E para mim, me tornar um ânion. Eu estou na família 6A, então eu vou precisar ganhar o quê? Menos 2, para mim, me tornar um ânion. Exercício para a gente poder fixar. Como localizar os elementos representativos da tabela periódica? Então, aqui, eu tenho o berílio. Ele tem 4, é o número atômico. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Mas, se eu quisesse localizar ele sem fazer a distribuição eletrônica, também é possível. Baixa que eu tenho que é a tabela periódica em mãos. Eu vou olhar sempre o quê? O período, que está o elemento, e o subnível que ele pertence. Como o berílio, eu sei que ele vai estar na família 2, então, o subnível dele, 2A, a família 1A e 2A, ela sempre vai ser S. Se ela está no 1A, ela termina em S1. Se ela está no 2A, ela termina em S2. Mas, vamos fazer a distribuição para a gente poder verificar essa localização? Então, aqui, eu tenho o número atômico 4. Como ele está no estado fundamental, quer dizer que ele tem o quê? 4 prótons e tem 4 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Começa com o quê? 1S2, 2S2. Então, aqui, esse expoente nada mais é do que a nossa distribuição eletrônica. Como eu preciso distribuir 4 elétrons, aqui eu tenho o quê? 2 mais 2, 4. Então, eu já fiz a distribuição eletrônica. Então, se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que o berílio está no período 2 e vai estar no bloco S terminando com 2. Vamos voltar só para a gente conferir? Então, o berílio estava no quê? No segundo período e ele termina em quê? S1, S2. Segundo período, S2. Lembre-se que sempre o bloco, tá? Eu vou olhar sempre o período, que é o nível ou a camada. O bloco vai corresponder ao seu subnível, que pode ser S, P, D ou F. Vai depender do seu elemento. Se for da família 1A ou 2A, termina em S. Se for a 1A, termina em S1. Se for 2A, termina em S2. Se for da família P, pode ir de P1 até P6. E se for do bloco D, vai de D1 a D10. Lembrando que o bloco P, na tabela periódica, ele está localizado, parece que no quê? No 4, no período 4. Mas, na verdade, ele começa no período 3 e vai até o período 6, tá? Exercícios de fixação. Como localizar os elementos de transição na tabela periódica? Então, aqui, que elemento de transição nós temos? O zinco, cujo número atômico, ou seja, o número de prótons é 30. Se eu tenho 30 prótons, ele está no estado fundamental, eu tenho o quê? 30 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição desses 30 elétrons. Lembrando que, para isso, eu preciso sempre ter o quê? O diagrama de Pauling em mãos, tá? Então, olhando lá para o diagrama, eu começo com o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Então, quando eu for fazer a localização do zinco na tabela periódica, eu vou ver que ele está no terceiro período, no bloco D de transição, e que ele termina com a quantidade de 10 elétrons no seu subnível mais energético. propriedades periódicas, raio atômico. Então, o raio atômico, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, no período o raio cresce, à medida que eu vou diminuindo o número atômico. Então, se eu olhar lá na tabela periódica, aqui vão estar os elementos com maior número atômico, e à medida que eu vou indo para a esquerda, esse número atômico vai diminuindo. Já no grupo, o que acontece? O raio vai aumentar à medida que eu aumento o número atômico. Aqui é só pegar a tabela periódica para poder conferir o que a professora está falando, tá? Agora, para entender melhor o raio atômico e todas as outras propriedades periódicas, então, prestem bem atenção no que a professora vai explicar agora. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho o sódio, que eu tenho 11 prótons, né? E eu estou fazendo a distribuição eletrônica desses 11 elétrons. Então, na camada K, eu tenho 2, na camada L, eu tenho 8 elétrons. Na camada K, L, na camada M, eu só tenho 1 elétron para o sódio. Lembrando que o sódio é o quê? É um metal. Ele tende a o quê? Perder elétrons. Nesse segundo exemplo, tá? Eu tenho o quê? O cloro, que tem o quê? 17 prótons. Então, eu vou fazer a distribuição também, o quê? Desses 17 elétrons, mas das últimas camadas, tá? Então, aqui eu tenho 2, 8 e 7 elétrons na camada de valência. Para entender melhor sobre o raio atômico, então, vamos prestar atenção. A atração real sobre os elétrons de valência corresponde à carga do próton. Mas o que quer dizer isso, professora? Então, eu disse para vocês que nós temos, eu tenho 11 prótons, ou seja, a carga nuclear é 11. O efeito de blindagem é o quê? 8, 10. Então, eu tenho o quê? Menos 10. E o meu elétron de valência vale quanto? 1. Então, na verdade, essa minha carga efetiva é de mais 1 para o átomo de sódio. Já para o átomo de cloro, eu tenho o quê? 17 prótons. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. A carga nuclear é mais 17. O efeito de blindagem é 10. Mas a camada de valência é o quê? 7. Então, a carga é o quê? Mais 7. Olhando assim, é mais fácil o quê? Eu perder um próton do que eu perder 7. É por isso que os raios atômicos são maiores nos metais do que nos não metais. Porque esse efeito de blindagem, ou seja, a perda dos elétrons é mais fácil nos metais do que nos não metais. É mais complicado eu perder esses 7 elétrons do que eu perder somente 1. Porque eu perdendo 1, a minha última camada já vai ter 8 elétrons. Aqui é mais fácil eu ganhar 1 na minha última camada. Por isso que nós falamos que os ânions, eles têm tendência o quê? A ganhar elétrons na sua última camada de valência. Enquanto os não metais, eles perdem 1 elétron ou 2 na sua camada de valência, justamente porque eles já vão ter 8 na camada de valência assim que eles perdem esse elétron. Então, o raio sempre vai ser maior nos metais do que nos não metais. Os não metais, eles vão ter tendência, justamente porque os não metais têm tendência o quê? A ganhar elétrons. Enquanto os não metais, os metais têm tendência a perder elétrons, enquanto os não metais têm tendência a ganhar elétrons. Então, quanto maior for essa carga efetiva, maior é a atração que você vai ter do átomo por esse elétron aqui. E maior vai ser o quê? O raio atômico. Aqui, ó, é muito maior a atração do que aqui. Já a energia de ionização e a afinidade eletrônica, elas vão ser o quê? Contrária ao raio. Então, o raio, a gente viu que ele crescia da direita para a esquerda e de baixo para cima. Tanto a energia de ionização como a afinidade eletrônica, elas vão crescer da esquerda para a direita nos períodos e nos grupos elas vão crescer o quê? De baixo para cima. Por quê? Justamente porque fica mais fácil a remoção do elétron. Ou seja, é mais fácil eu ganhar elétron quando eu vou me tornar no quê? Um não metal. A diferença básica entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica é que na energia de ionização entram os gases nobres. E para a afinidade eletrônica, não é definida para os gases nobres. Então, o elemento com maior energia de ionização é um gás nobre aqui. Já que o elemento com maior afinidade eletrônica ou eletronegatividade vai ser o elemento da família dos halogênios. Como a gente pode perceber aqui, maiores raios vai ser o raio do frâncio porque a gente viu que o raio ele cresce na direção que eu vou me tornando o quê? Um cátio. Ou seja, quando eu tenho a facilidade de perder elétron. Então, o elemento com maior raio atômico é o frâncio. Já a eletronegatividade ou potencial de ionização ou afinidade eletrônica, elas crescem contrário ao raio. Aqui vai da direita para a esquerda, aqui vai dar... Vai da direita para a esquerda, aqui da esquerda para a direita, aqui de baixo, de cima para baixo e aqui de baixo para cima. Então, o elemento com maior potencial de ionização ou energia de ionização é o hélio. Já o elemento com maior eletronegatividade ou afinidade eletrônica é o flúor. Só que a eletronegatividade, ela também pode ser medida no período. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter o flúor como um elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, aqui tem um resumo para vocês conseguirem visualizar. Então, a energia de ionização e a afinidade eletrônica crescem contrárias ao raio atômico. Justamente por causa das características, porque para os elementos que têm características não metálicas, é maior o que? A energia de ionização e a afinidade eletrônica. Para aqueles elementos que têm maior caráter metálico, é maior o raio atômico. Justamente por causa daquele efeito de blindagem que eu vou ter sobre os elétrons da camada de valência. Ou seja, para os elementos metais, é mais fácil eu perder para me transformar em um cátion. Já para os não metais, é mais fácil eu ganhar para me tornar um ânion. Exercício de fixação. Livro capítulo 3, em sala, página 285. Considere os elementos químicos oxigênio, carbono, boro e seus respectivos números atômicos. Indique o período e o grupo de cada um desses elementos químicos na tabela periódica. Então, aqui vocês vão precisar estar com a tabela periódica para dizer o período e o grupo de cada um. Então, o oxigênio está no segundo período, o carbono também está no segundo período e o boro está no segundo período. O que vai diferenciar é porque o oxigênio está no grupo 16, o carbono está no grupo 14 e o boro está no grupo 13. Item B. Organize em ordem crescente de raio atômico. Então, olhando esses três elementos, nós vemos que eles estão no mesmo período. Mas nós vamos ver como o raio cresce da direita para a esquerda. Quem tem o maior raio é o quê? É o boro. Livro capítulo 3, em sala, página 285. Questão 2. Observe a seguir a representação simplificada de uma parte da tabela periódica. Então, aqui ele deu os elementos cálcio, potássio e cálcio no terceiro período da nossa tabela periódica. E o enxofre, o cloro e o argônio no nosso terceiro período e aqui no quarto período da nossa tabela periódica. Simplificado. Indique os elementos mostrados na tabela em ordem crescente de energia de ionização. Nós vimos que a energia de ionização, ela cresce contrária ao raio atômico. Então, esses elementos, como eles são metais, então eles vão ter o menor raio atômico. Quem tem o menor raio atômico de todos? O potássio, depois o cálcio. Aí, ó, quem vai ter as maiores energias de ionização? Aí, vai vir o enxofre, o cloro e o argônio. Indique os elementos mostrados na tabela em ordem crescente de afinidade eletrônica. Então, a ordem crescente vai ser a mesma do exercício anterior, com exceção do argônio, porque o argônio é um gás nobre e ele não entra nessa organização. Lembra que a afinidade eletrônica não é definida pelos gases nobres, então, por isso que o argônio não entrou. Então, ó, é cálcio, potássio, cálcio, enxofre e cloro. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma